E aí, sem câmera sem nada, vamos lá, espera, chegou, vamos ver se não está a entrada, a câmera sumiu. Fala, pistoleiro. Ih, eu estou mutado. Está aberto. Opa, agora? Deixa eu só ligar aqui o... Ah, tranquilo. O seu louco foi comer amendoim. É, rapaz. Agora eu vou de origem, hein? Olha, chegou lá, caraca. Cheguei. Ainda falta muito para pegar ele ainda. Contando que eu nem peguei o restante das coisas. Tem 23 ali. Não coloquei. Não, vai ser esse mesmo laranho. Olha ele aí. Olha ele aí. Os origem. Eu estou com o branco também. A versão dele branca também. Está com os dois? É... Vai. Falta a pouco, falta a pouco. Falta a pouco para completar o passe também. É até esquecido. Não, falta pouco ou nada, porra. Ainda falta ainda. Falta aquelas... Falta as larminhas lá que tem. Sim. Ainda falta muita coisa ainda pra caramba. Ainda falta muita coisa ainda pra caramba. Ainda falta muita coisa ainda pra caramba. Eu estou com o botão naquele criativo lá, né? Ainda falta coisa ainda pra caramba. arrumar um lugar doido que ganha xp é também as missões conseguem bastante né as missões ainda conseguem bastante coisa já ó, não sei que, bora eita, entra e aí? alguém fala? eu não vou marcar, estou traumatizado vamos pra cá então, deixa eu ver e aí? e aí? beleza pelo menos a primeira jogada já alguém que conversa é um milagre que ia acontecer isso é um milagre mesmo milagre nada, raro jogando aqui pra distrair a cabeça meu pai faleceu ontem pá, não sei o velório é um milagre mesmo é complicado assim perder um parente, ainda mais próximo ainda mais assim mesmo é um milagre e aí é um milagre fica aqui perto é um milagre está aí, daqui está aqui, ó é um milagre 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 veio dois ali eu fui acompanhar pra ajudar no final da conta do normal, normal eles estão aí em cima, são dois Estou sem barras, velho Estou sem barras, velho Deixa eu levantar, velho Ah, ele vem tudo de cima Ele vem tudo de cima Não vale nada Foi só o aquecimento Nós entramos agora Foi só o aquecimento, só o aquecimento normal Esse sim é próximo Aquele condomínio lá, ele tá... É que nem lá do Clarim Que tem aquele desafio lá pra tu fazer De... De... Aquele condomínio lá, ele tá... Aham Mochila jato Mas deve estar nos cofres, né? Uma... Uma que a mochila vai ser um pouquinho ruim Porque quem tiver com ela vai ser ruim de ficar... Correndo atrás pra tirar quase que nem andar de paraglide Correndo atrás pra tirar quase que nem andar de paraglide Assim ó, tem que ficar apertando o botão, né? É É Se a gente tiver com a mochila, você vai ficar bem Quem não tiver com ela aqui não está mal Eu fico pensando... Eu fico pensando no final do... Eu fico pensando no final da parte... Da partida... Na hora que vai fazer as SkyBase... Aí... Os caras tá lá em cima, né? Tu vê se... Se for no modo construção... Se for no modo... Sem construção... Na hora que tiver assim tu faz... Tu faz SkyBase, só que voando É É É Ah Uau! Ah, calculateos, é São vocês Eu acho que você precisa Eu acho que奥! E aí E aí E aí E aí Se tu cair na nave ali, depois dá pra tu ir voando até lá E aí Esse é o problema E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então ele tem um Aqui Aqui até agora não vejo ninguém E aí E aí E aí E aí Ah não, tô aqui dentro, deixa aqui dentro Que dar Que dar Pra ver Como é que eu vou pegar aqui agora E aí E aí Ah, jota E aí 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 Ai, bicho! Ai, bicho! Força! Não, rapaz, não! Espera aí O problema foi a gente estar com o rapaziada ali Não, não, vai agora não, cara! Carrega, carrega! Procura, né? Oi? É suicídio! Ai, meu Deus! Olha o outro segurando lá na frente lá Foi uma mais dano que eu Eu tentei jogar o... Jogar a bomba nele pra ver se grudava É aquela bombinha lá, ela grudava Sim! Ela grudava em veículo É uma vez, né? Porque, né? Porque, né? De grudava, você pode falar... É aquela que você tem em nitros É uma outra forma Que, né? Que, né? Que, né? Que, né? É, aquela bombinha lá, ela grudava É... É... Mas essa daí, acho que grudava também É... Também Cara, se ela grud... Se ela grudar, vai dar pra pegar um NPC daquele lá assim, né? Aí tu pega e cola umas bombas nele É... Ah thy... Aí tu faz um NPC explí Brighto Ah! vocês tem I can't explain it in a way or worse People know that you'll understand And you'll say If you take my hand And I'll go out of my own way Yeah For you For you I'll go Tentamente Vamos lá. 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 Dá ótimo o volume. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Uоже e aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu e A câmera não desliga, acho que pelo menos você vê aí, acho que é o melhorzinho. Deixa eu ver se é necessário ver aqui na MV. Aí quando vai ver vai... a placa de vídeo vai explodir. Quer dizer que eu sei que não vou desligar porque é do microfone. Quer dizer que é do Notviz, quer dizer que é do Resivir não, quer dizer que é da... É... tem uma singularidade mente melhorada. Mas ainda estou projetando utilizar o notebook ali como transmissor das lives. Pegar ele assim... desse computador, só deixar mesmo para o jogo. Aí dedicar outro somente para a transmissão da live mesmo, que daí... pesa menos velho. Vai pisculeiro! Corre, corre! Tá dando muito dano mano! Corre que tá dando dano! F***! 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 Acompanhei ali a jogada todinha ali A adressa tá online Também quer chamar ela? Ela tá no lobby Nossa, quer chamar ela A ver que ela não deu É Ela fica doida quando fala Não é a minha irmã que tá jogando Não Mandei lá, mas dá pronta aí Caso ela apareça Não Tá jogando a partida já 99 restante Deve ser o irmão dela E aí E aí E aí E aí E aí Samurai só E aí E aí E aí Andressa Entrou Oi 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 Olha a personagem da Andressa Que ela Ai qual é o nome agora Eu esqueci Mentira Tava falando mal ver ela Fala a verdade Quem eu? Eu sei que sim Ah, se a orelha dela não ficou vermelha Nossa, é muito Hahaha Esquenhou de perto Eu achei que fosse o pistoleiro que tava falando mal Não vou sei que eu sou Eita Pistoleiro Hahahaha É coisa do pistoleiro aí falando aí Hahahaha 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 Eu sei Eu não levo pro coração Hahahaha Ele só não pode marcar mesmo Qualquer vez que ele marca Ele vai se voar Aham Marquei de novo Hahahaha 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 Ó marca Marcamos lá Não caímos ninguém Demorou um pouco Aí Aí Quando fui marcar Pra tirar com essa SMG Tu tem que estar com o mouse lá pra cima Aí tu vai atirando e vai descendo ele Vai descendo ele Hahahaha 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 É a cadeira que não é confortável aqui Não Hahahaha Hahahaha Ninguém marcar até ali naquela Hahahaha Até ali naquele Hahahaha Hahahaha Eu vou marcar Hahahaha Hahahaha Olha lá marcaram já Hahahaha 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 Não é vou ter que sair dessa maré de azar cara Meu Deus Não tá pra mim não Antes era tão bom Eu marcava Caia Ficava Ficava até o final Às vezes eu até ganhava a partida Essa zica era de quem? Essa zica era de quem? Essa zica era de quem? Ô pistoleiro É uma pessoa É uma pessoa E uma pessoa É uma pessoa Hahahaha Hahahaha Não, o que eu tava falando é essa... Ah, mas na cabeça ainda Ah, tudo aí Ciega Ih, já tem mais aí Vamos lá Onde tá já? Eu ia dar assistência quando eu já tava pra mirar e já foi Eu tava respondendo uma ficha que eu ia... Não tô ficando muita coisa Eu sabia que tu respondeu alguma coisa, mas daí eu pensei, fala aí Tem negócio agratório, né? Aham Aí eu fiquei assim, ó Aí cai a ficha, pensei, ah, não é comigo Ah, e agora vê legal, vocês usaram X aí, nem chamaram a gente, olha É... Aqui, ó, quem quiser, ó É que eu usei que eu... Agora? Agora? Eu usei... Eu usei que já tinha... Ah, pera lá, eu vou... Eu vou querer testar isso aqui em alguém, ó E vai sair... Ah, mesmo aqui, ó Não, mas aqui não Mas aqui Eu vou querer testar isso aqui, vou testar em alguém já, ó É, chega aí, pituleiro Ih, que tem alguém aí Cadê? Ah, caramba Eita, poxa Ele tá lá em cima Ele é dois aqui em cima Fica aí, que eu tô vendo Fica aí Ah, ainda tem Se ele tá varando aqui, não tô... É de pistola, mano É de pistola mesmo É de pistola mesmo É de pistola Chega aí, pituleiro Que eu vou colar em ti Fala, poxa Não, eu tô falando, chega aí, que eu quero colar em ti Ah, tá, filho O que quer jogar bom, velho Ah, é aquele... É aquela C4 Ou ele cola? Não cola, ó Não cola Ah... Aqui, ó, mas aqui Olha aqui no carro, aqui, ó Não, então no carro não cola É, aqui, ó No carro ele cola Mas se eu quiser coletar ela de volta, dá pra coletar Adesivo, ó É uma bomba reciclável É uma bomba reciclável Bomba ecologicamente correta Vou demolir essa casa, então Já que é pra... Já que ela não vale muita coisa Essa bomba Não, não tem ninguém aí nessa casa ainda, né? Ah, tá Andressa ali, meu Ah, tá Andressa ali, meu Andressa aqui? Não, é que Andressa tá ali na casa ali, eu botei, eu botei C4 aqui, meu Ah, tá Andressa Que chefe, né? Mas eu vou usar o fazer esse Ah, tá andressa Tá andressa É, eu tô com a minha filha Não, não Aham Mas ela ficou com a minha filha Tá virando sozinha Ela ficou com o Google, né? Não, tá... Tá online Tá online, né? Fala tudo Fala comigo, NPC Fala com o NPC Falando com o NPC aqui Não É só te dar arma ou cura É, vamos pra lá, então Aí, ó Tô entendendo nada Macaça aí, já botei lá perto Ai, caramba Da manhã Eu achei que ele não ia me ver Era pra colar nele Droga Não vou fazer mais isso também Não resolve Ah, foi Eu tava levando, só que daí eu larguei lá na casa, lá Ah, eu tava levando, só que daí eu larguei lá na casa, lá Eu tava levando, só que daí eu larguei lá na casa, lá Eu não marquei Parece que tá no diálogo aqui, ó Eu vou pegar então Viro NPC Viro NPC Ô, Adrecinha Se tu estiver falando alguma coisa Não tô escutando nada Morreu Mas não sei porque que eu chamo Adrecinha Acho que é por causa de uma colega minha que Que eu tinha no trabalho Que eu tinha no trabalho que eu falava Chamava ela assim Ô, Adrecinha Eu não quero Onde? Má Má Caramba Caiu um Caiu os dois Uhu Esquadrão 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 Suicida Todo mundo suicida Todo mundo Ah Tô botando a boca Ai, que 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 é isso? Aí, ó Que arma é essa daqui? Ah, é só o Adilo Adilo? Ah, eu lembro aqui Ah, sim Que... Do começo da... Dessa temporada, né? Um bala aqui, um bala Foi... Ó, valeu Não, foi dessa... Foi dessa temporada Foi que daí... Tu... Se tu atirava... Se tu atirava em ti mesmo... Os pés congela? Congela os pezinhos Agora estou preparado e armado Estou com uma Snipe... Uma Snipe dourada Um lança gelo Prepare as limonadas ou os whisky Ou os drinks Que vai ter gelo Ó... Já tem gelo Só falta o drink Deve ser... Deve ser legal o tanque A roda do tanque Congelada Será que fica? Deve ficar, né? Porque... Esse de veículo fica? Um bote Vou ficar triste Se não ficar Nossa... Tem que ter gente pra ir lá Não descansar Essa lá Posso dar um tiro? Pode Está voltando Nossa... Mas errei ainda Tomava, hein? Só podia ser quem mesmo Eu Só podia ser quem mesmo Eu Eu Nossa... Uuuu... 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 Nossa... Está todo lado Tem dois Ai caramba Nossa... Ele está com a de rasada Ele está com a de rasada Entrando Então lá em cima... Ai caramba Ah, não, 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 não Não, 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 não Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou E vai da ponte, vai Nossa... Ah, ele está na nave lá Nossa... Quase, quase Quase... Pois como que ele veio? Não... Eu quero saber como é que ele acerta Acerta vários títulos e ainda consegue... Então... Quase derrubar ainda Só queria saber como é que... Olha, eu vi... Tem um ainda lá em cima Acho que tem... Tem um rucho... Olha... Como que é acerta ainda? É hacker Só pode Olha... Vai, aponta... Aponta a testa aí Nossa... Vai tomar banho Ai, acertou De snipe ainda Cuidado que ele está de snipe lá em cima Toma Toma Que assim... Aqui não, Darutinho Uh... Tomou, hein... Aqui tirou o estudo Valeu... Ai, ai, ai... Cuidado... Tua. Vai Por volta Vai, vai... Vai, vai... Vai Gira, gira, gira... Olha, tá calma... Cortou muito Olha aí Toma, minha... Te dou a minha vida. Te dou a minha vida, literalmente. Tem três com o nosso. Vou precisar de um. Um só pra mim já tá bom. Não dá pra brincar. Toma aqui, André. Eu acertei a... Aqui, ó. Pega esse. Ah, vou ter que largar um ou outro. Você. Eu acho que eu vou ter. E aí 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 Caramba, caramba. Sai, sai, sai. Ah, não tem mais cura. Ferrou. Ferrou. Ah, não. Não. Fala. 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 Olha o... A jetpack ali. É. Ah, não. Fala. Fala. Ah, não. Ah, não. Não pode. Ah, o papelinha, o papelinha, ó. E aí me dá-pa-ta-ta-da-da-da-da-da-da Tchau, tchau. Marca aí, marca aí, não posso marcar não, se eu marcar não é bom, eu sou proibido de marcar, eu só vou pular, não vou nem dizer onde é que nós vamos cair, vai ser aqui embaixo mesmo? É, eu vou ficar aqui no meio aqui ó, nessa ninhada que vai cair aqui Leva essa bomba aqui, que é coisa... Eu tô tirando já, caraca... Já... Nossa, mano... Eu ia me despertar aí, velho... Ui! Caraca, ele é meu estúpido... Olha lá em cima... Tem cara, cadê? Peraí, tem... É dois, é dois, ele tá vindo pra cá ó... Nossa, que... Mais cara chegando... Nossa, corre... Eu vou atrás... Vamo lá, eu vou seguir tudo aí... Tô aqui na moto... Cadê? Tem mais não aqui... É canguru, é... É canguru, é... Morre... Pô... Ó... Eu vou pegar isso aqui quando... Eu tô precisando... Eu tô precisando... Aqui anda que nem o camurum, meu amigo... Vai nos pulos mesmo... Aí... Hum... O coração chega a bater... Essa arma aqui é legal... Essa arma aqui é legal... Tá meia... Tá meia... Us... A gente... Opa, achei um preto É não, não vou... Não A MK7, o rifle de assalto Cara, tem que trocar até a skin mesmo chamativa Quer uma skin mais chamativa do que a minha lá? Aquele osso lá de pena Sei lá que bicho é aquele Não, mas essas assim, elas chamam bastante a atenção mesmo Eu gosto de skin mais grande Eu gosto de skin mais grande Parece que... Quando você fica na skin mais gorda assim, parece que assim fica pesado É mais fácil pra... É mais fácil pra... Acertar né? É Ó o terceiro bloqueador, tá bem aqui Meu Deus, eu acho que não é Eu sou de ser um instante Eu sou de ser um instante Meu Deus, eu acho que não é Meu Deus, eu já tenho lá em cima Eu sou de ser um instante Um instantes E é um instante 1 milion Eu tava com uma até então, deixei lá na... deixa eu ver onde é que eu deixei. Não, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. Opa, pera aí, quer deixar aquilo ali. Vou lá buscar, 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 vou lá buscar. Eu vou achar ele aqui, ó. O galinha, o galinha passando a gente. Essa aqui, ó. Ah não, tem um novo que eles colocaram. Hã? Tem um novo que eles colocaram. Tem um novo? Tem um novo. Então não sei quais. Caramba. Pera aí que eu tô indo aí, que eu tenho que voltar pra buscar o... Um kit cura. Um kit cura. Um kit salve, um kit cura. Nossa, isso daí combinou. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Olha só daquelas viadinhas aí, sabe. Oh, hum, 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 hum. Uh, hum, hum, hum. Eu acho que não é verdade. Eu acho que as pessoas me ajudaram a dar pra ganhar uma matéria, também. agora é legal, já tem um de tanque estilo Felipe Dillon mas é claro que o sol não é eu errei 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 valeu atire errei 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 e lá vamos nós aqui né aqui o blog vai marca 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 eu vou marcar é o pistoleiro não não tu não vai marcar não mas nesse lado aí tem bastante do que eu vou dar uma vez eu vou visitar aqui ó quem é o que falou oi 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 não falei oi 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 Ah, não é bastante, né? Nossa, culpa é toa, culpa é toa. Oi, tá comigo? Se levanta e anda. Oi. Não é meu não. Ah, não dá para abrir o cofre. Tem a fenda ali. Vai chegar atrasado na corrida. Vai pegar a Andresa lá. Vai chegar atrasado. Buscar a caça? Mas vai buscar a caça com pouca arma, né? É. Fora que já está uns tiroteios aqui, né? Vai. 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 É um... Qualquer a caça vem. Não seja. É bom Eu estou cansado opa tem arma, vou aqui o que o pessoal tá jogando fora eu vou acatar também vai E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho naquele cara o mostra quando o que aqui Muita coisa que ninguém pegou ainda, ó, ouro, baú, ouro, a ursa, a ursa não dá pra contratar ela. Parando aqui, dá pra fazer um lootzinho legal, então brilhinho, partiu, partiu, partiu. Vamos ver, mas tá dentro da safe, hein? A caça tá ali, quer ir lá atrás da caça? Bora. Bora, se é pra confusão. Vai naquele lá. Cada que de lãs somos caçadores de confusões. Tá, poxa. Não é nada não. Eu fui pra marcar um ovo ali. Marcou um ovo de novo. Ih, caramba. Não, vou ficar na parte de cima aqui, ó. Ah, meu Deus não, né? Estratégico. O cara tá correndo, hein? Olha. Aqui só vai até parede. Baradrezdo. eeeeee. Agora Andressinha! Ah, estou vendo aqui! Está olhando para os lados. Ó, tem arma boa ali. Deixa eu apagar o fogo. Apaga fogo com fogo? Não apaga não. Não apaga fogo com fogo não. Caramba! Oxi, a nossa apareceu aqui. É que está de carro. Ué! Ah, ali ódio! Estou contando que o gás está indo para lá já. Vai! Vai! Vai de carro mesmo? E caramba! Vai! 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 Não, não vai fugir não. Eu vou te pegar de carro ainda. Vai! 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 Cadê o carro? Cadê o carro? Tá aqui. Tá, poxa. Tem um do outro lado. Tá atrás da árvore. Tá, poxa. Vai de carona? Vai não, guys, então. Tá ali. Tá no carro. Que a mãe vai morrer, gente. Ele tá aqui no carro. Cheguei, deu ele aqui. Aqui, tá aqui comigo. Não, peraí. Não, ele não tá tirando. Não, peraí. Não, peraí. Ai, que peraí. Coisa louca. Quando ele estiver tirando do carro, você levava a gente pra onde? Aí você trouxe pra casa, eu tava respirando. Eu queria que ele matasse o André. Caramba. Era pra dar uns, era pra dar uns tiros nele. Nossa... Ele não vai embora. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tá de cima do meu. Tira de aí. É, mano. Caramba. Desce aí. Você falou pra descer. Agora não é, cara, mano. Cadê o outro? Pegue um carrinho, tá de cima. Ah, pô. Cala atrás, cala atrás. Ah, então vem aqui. Nossa, morreu. Cara, como assim? Tu morreu pra árvore. Tá. Vai morrer na mão. Eu vi. Tá registrado essa. Tá. Por que tu não vai dirigir mais, não? Não, tu falou. Espera aí. Vamos descer. Eu parei. Não. Não. Porque se tu vai no mais... Não foi mais assim, né? Enfim. Fora um mais forte. Tem que parar na seita. Não. Tem que virar. Não, eu parei. Eu ia subir lá. Só que daí não... Não era pra subir, pô. Hum. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Já. Quanto daí foi grande, viu? Tchau, tchau. Hummm Hum, nossa Entra no carro Eu já tinha entrado Nossa, quando é essa árvore cai, mano Foi chegar, era me desculpa Não, mas eu tinha acabado de ressurgir, tava só com uma pistola O barro já fez a galera, agora foi o meu olho Não, a culpa foi da árvore Mas cara, eu não tenho, só falta a sorte Hummm Cara, eu já falei Não, foi tu Foi tu É zica Não, é que tá até o final Não, é que tá até o final 33º Até... 98º vai Não, não, não é Ai ai Não, não Não, e bem na hora que eu tava engatinhando Que eu tava vendo tu Tu lá tretando com o outro Quando eu fui ver Eu só vi uma árvore vindo pra cima Pum Ela bateu e rebateu e... Ai no rebate que a gente deu, eu te derrubou É Oiroi É Oiroi Quer cair longe? Não Vai 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 na confusão lá, né Vai na treta generalizada Vai na treta Generalizada Falando antes de cair Guau, 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 Guau Guau, Guau, Guau É o que vai ver. O que é isso? Bonitão! É vocês que estão tretando lá, hein? Não. Que tá... Tá rolando um fight ali já. Bora? Já vou do snipe em cima deles lá. Fica infeliz. Quero emoção, vai em cima, né? Vou botar raiva em cima. Toma! Falei, eu vou do snipe neles. Falei, eu vou do snipe. Hã? Guerra mesmo. Tô falando, generalizada de vez. Falei, eu vou do snipe neles. Falei, eu vou do snipe neles. Falei, eu vou do snipe neles. Um negócio assim, você quer tirar o snipe neles? Qual a mão? Não é bom, não é bom, não é bom Morte Pensei que não ia derrubar mais não A quantidade de tiro que deu ali Para mim, eu só ficar me manguei Agora eu estou curando Na cota, não consigo ver Agora eu estou brigando Vamos Parabéns Tem um lugar aqui, caramba, mas onde é que tá esse negócio da... É da olamina? Eu lembro que a TVC tá por aqui... Ominilânia... Não... Eu lembro que tinha um local aqui que eu não passei e que eu não peguei ainda... Agora vai me dizer aonde que eu nem lembro onde é que ela tá... Mas normalmente ele aparece, né? Fica tipo um... Triângulo Z Marca aí... Que vai ser... Não... Não... humm 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 o caramba o caramba o caramba o caramba o caramba não tira o meu escudo vai da cabecinha louro nem pezinho nossa eu estava com vontade de me acertar mesmo em peraí Andresi peraí Andresi e aí tu me leva lá puxador valeu Uau Dá pra encarar ela não é? Eles estão vindo, eles estão vindo Deixa eu tomar um shield aqui Não joga 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 Ah caramba Não Pô, de novo Caramba Aqui não é aquele latirado que eu me fiz Caramba Estão respirando o outro lado Dá uma rodinhada aqui Ah caramba Essas tochas, não sei pra que tem tochas nesse negócio aqui Nem ilumina Deixei um miado aqui Deixei um miado aqui Porra disso Ó o bananão Era o bananão mesmo Nossa Se pegasse Pegasse na cabeça dele ele deitava Nossa Tá na ponte Ele tem que ir pra cá Ó Ele tem que ir pra cá Ele tem que ir pra lá Descendo, descendo, descendo Não, cerca eles Que agora no gás eles vai tá com mais... Eles vão... Eles vão... Ele tem que ir pra cá Náaaáá é assim que não foi E eles não me vendo aqui já tá bom, cara que demora E aí, peraí, pega outro E aí, peraí André, vai 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 Tive que jogar no Tv8 Desculpa aí André Eles estão lá ainda? Só que eles foram lá pra ilha, né? É um ali Nossa Vem, vem, desce aí Tem que ir, André? Vai, o outro lado tá meado, o outro lado tá meado Falta mais um, mais um pra ele cair Caiu O bananão vai salvar ele Não, mas o ruim é que não dá pra salvar pra eu pegar, tá muito longe Pronto, derrubei o colega dele Não, o bananão agora tá sozinho já Pode pegar ele agora Parceiro dele já era Tá Peraí, deixa eu tomar um Não, não Não tá, não O bananão tá bravo comigo O colega dele tá falando Pega esse daí Pega esse cara aí Peraí que eu tô aqui não Havia uma foto Ele vai lá Ele vai outras coisas Ele vai, 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 vai Ele vai onde? O que que deu ai? Cheguei Ah não foi, ia pegar na cabeça Eu ia salvar a Andressa? É um homem de ferro, ta lá em cima Olha lá Pra ressuscitar tem, vai ta bem longe Ah não, não tem Esqueci que ali que é o cartão É um homem de ferro, quer ver? Nossa deu dano nele Olha o outro, o outro lá atrás da pedra Ou é o... Não, não, não era, não era, era o... Era aquele paraquedas que sai dele Quando cai sabe? Relaxa, são dez pessoas só Não tem nada A cara ainda pega no final A cara ainda pega no final Bem na hora que eu ia para salvar a Andressa O cara... O cara veio Ele derrubou ela e depois ficou ali esperando Nossa, tá de tanque É que só vai ser quatro ali Olha, já tem sete A vantagem é que tu tá com três bolinhas Não, mas tem que sair do... do tanque Nossa, se tivesse... O anti-tanque aí, ó A arma mais legal para identificar as pessoas Que nada, se tu aproveitar e focar no tanque E se tivesse aquela... Peraí não? Olha ali, ó Não, ah não é É aquela de gelo Ah, jetpack A jetpack seria uma boa Rouba o tanque É, tá parada ali, ó Não tem ninguém dentro Não, ah, cara Os peregris saíram, né Não sei, não sei, não sei Só ele, só Só ele, só Só vou tentar jogar em fora São quatro? É... Três mais um Mais vocês dois Não, 3 mais um É mesmo Essa é... 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 Agora sim, ó que tava jogando lá. Tá nervosinho aqui. Eu acho que é, porque tá bravo ali. Ele teve falta de cair junto no lobby com nós ali. Eu tô pulando junto aí. Só falta marcar. Um box aí. 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 Ó o box. Bora pro fight. Aqui ó, a estratégia da boinha deu certo. Aham. Contando que o senhor já disse que já tinha feito isso antes. Porque ele não tava jogando comigo, cara. Quando eu tô indo. Ah, foi mesmo. Eu vou cair lá na... Não, ia cair lá na achonete. Não vou cair ali mesmo. O cara não vai cair ali em cima. Pronto, tô de MK7 agora. Ninguém segura. É boa de perto. Eu acho que é bot. Só pode. Eu tô no TA do cara tá atirando em mim. Calma aí. Calma aí, pai. Ele coroa aqui. Tu não leva, não. Eu não fiz nada. Não... É? Não fiz nada. Tava ele só na... Na torcida. Tava que nem aqueles... Ei, tava que nem aqueles gorizinhos. Olha ali, olha ali. Olha o cara ali, olha o cara ali. Chegar grita Carrega Ah, para comer aquilo Não Pronto Agora vamos estar caçados Ele está aqui O barril de chope O barril de chope Está salvando aqui E daí, festeado Na cara dura Era a caça ainda Porra na cara Pega aí pistoleiro Só vou querer brincar Não, depois vem Não, depois vem naquela estratégia do pistoleiro ali, olha Até deu vontade de levar as bolinhas Quer dizer, bola, granada de onda De choque Para não falar bola que fica meio estranho Depende do sentido que fala Barril Deu até 100% Vai carrega o barril Vai carrega o barril Vai carrega o barril Leva a vida A vida é pena O kit médico Olha a direita lá dentro Olha a direita lá dentro Olha a direita lá dentro Caramba Ô, Coisa Louca Espera aí Não, eu tava procurando kit médico aqui Oita E aí, vai Vai ser que vai ser Oh, tá pulando alto Pô, vocês acham melhor a gente guardar um pouquinho aqui pra vocês? Melhor Porque o tanto deve ser Mas o gás tá longe, né? Vai se andar um pouquinho É, anda com o carro um pouquinho Acabou Ah, vamos lá então Vamos devagarzinho É Quer lotear em algum lugar? Ok, vou lá Hum É aquela coisa, quer lotear em torres torta? Não, não Deixa eu ver se não tem coisa boa aqui Ai meu carro já tá afimassa Eita, pois Quebrou meu carro E o do pistoleiro aqui já tá saindo afimassa Ainda onde o pistoleiro? Acha afimassar aí Ah, que aí a Atrás do gás, né? Na frente do gás, né? É bom que quando aparece Aparecer alguém também Já aparece todo Caído já É a mata logo É a mata logo No pub g, no pub g era a mesma coisa que eu fazia Ó, carro aí do lado, carro aí do lado, carro aí do lado Passando a frente da parede Viu? No pub gás Viu? E a mata logo Então se é um atalho Ah, vincula Não dá muito Ó, tá no meio Viu que nem 3 Tomou muito Tá quase caindo O caramba Atrae da ave tem um Tem um nem errado Ele tá rindo Tá tudo do meu lado Tá miado Tá tudo do meu lado Cadê você que te atirem? Que eu sou todo bem de tiro Toma Toma Ah, é isso aí É isso aí Ah, é isso aí É? Não, não Não, não Não, não Caiu Ui, ui Toma destraído Isso se chama amendoim Aquele dia leva com ele O que que é isso? Ovo de páscoa Isso é a bomba que lanca Isso é a bomba que lanca Isso é a bomba que lanca Espera lá, deixa eu levar então É a gravidade da lua? Tá caro Tá caro, né? Ah tá, tu co... Ah tá, tu co... Ah tá, tu co... Era como se fosse que tu tava com aquele bichinho na cabeça Ah tá, tu co... Ah tá, tu co... Ah tá, tu co... O que é o Jena? O que é o Jena? O que é o Jena? O que é que vai matar o outro adicino? Não! O que é o Jena? O que é isso? Ah, eu ia jogar um... Uma coroa Não, eu tentei te salvar ainda Eu tentei te salvar Pô, acho que dá pra gerar mais um aqui só Tem que dar uma saída aí 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 Ah Ai, que loucura hein. Não, mas na hora que tu caiu ali eu tentei dar uma ajuda, consegui derrubar o Doutor Destino ainda, que tava do lado. Não, o Pistoleiro ficando nas finais. Eita porra. Causar o caos. Eu presento o perigo e o caos. Eita porra. Não tem como é, falta coroa ainda. Pô, bem pouco mesmo, porque foi, olha. Então bora lá no Jones então. Eu marquei. Eita porra. 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 Não, 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 não! Eee! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ah, tem outro vindo! Embaixo! Agora é que eu estou chegando! Olha lá! Olha o ovo! Já falei? Se é Marco? Falou! Consega! O maior tinha levantado a Andressa! Né Andressa? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah, caramba! Olha lá! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Mas esse já é um aquecimento já! Então é aquela coisa! Já vai comer! Já tá! Já tá! Já tá praticamente treinando! É um treinamento básico! Não, não, não! É um treinamento básico! É um treinamento básico! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, quem marca? Se inscreva no canal. Vou ter que sair também pra buscar a minha filha. Tá na creche. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem gente que já tá tão cheio dos ouro que não consegue nem mais pegar ouro. Dá um pouco aí. Quatro mil trezentos e noventa e três. Ah, mas se precisar pegar alguma arma penetrada ali é só pra falar? Ah, mas se precisar pegar alguma? Ah, mas se precisar pegar alguma? Bom, estamos dentro da safe. O ruim é que estando nesse lugar é que logo logo aparece. O esquadrão todo. Ah, não, tá trio, né? Ah, não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Espera aí que ele vai sair da moita agora mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 vamos é profissão mesmo vamos 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 ver qual missão que tem do temporada vamos ver vamos a missão da temporada vamos lá fazer uma vinha aqui antes de ir depois abro uma outra live vamos 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 dali bala aqui não tem nem vida né se tem um carro aqui seria bom será bom o que não tá sendo bom aqui agora não tem nem carro ahh Uuuuuii calhamba Eu vou a pé até lá Aí quem sabe chegando ali, eu encontre aquele ponto lá É importante fazer aquele ali né? Que é a missão Isso Isso Show Vamos de boa Vamos de boa, vamos de boa, vamos de boa Vamos de boa É bom que chega até lá né? Quero saber onde é que é Valeu Fica de olho ali ó Ali tem o negócio Aqui ó Vamos ver É um pouco forte E aí E aí Oi, é isso aí E aí E aí E aí Para aproveitar a vida E aí, peraí, 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 peraí E aí, anda que o coisa já negociou aqui E aí E aí Já que o que é que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Até a próxima. E foz. 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 E foz.